Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Bora em São Francisco Eu vou levar você, ei, 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 ei Pro Estados Unidos Eu sonhei com você, ei, ei, ei Um lugar tão bonito Eu sou brasileiro, oh, oh, oh Eu sou nortista, oh, oh, oh Sou latino-americano, oh, oh, oh Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão Sou um aventureiro, lugar inteiro do sertão Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão Sou um aventureiro, lugar inteiro do sertão Eu sou garimpeiro, oh, 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 oh Eu sou nortista, oh, 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 oh Sou latino-americano, oh, 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 oh Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão Sou um aventureiro, lugar inteiro do sertão Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Mora em São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Mora em São Francisco Oh, 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 São Francisco